Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Barcelona x Real Sociedade ao vivo e on-line. Onde ver que horas são, escalação da La Liga e mais goal com Brasil Barcelona e Real Sociedade se enfrentam neste sábado, às 16h no Camp Nou, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN na TV fechada. O Barcelona já é campeão da La Liga antecipadamente. A conquista foi confirmado fora da última rodada com vitória sobre o Espanhol, este será o reencontro do time com a torcida já, que o título está confirmado campeões da próxima temporada a escalações esperadas do Barcelona. Ter Stegen, Kound, Araujo, Schristensen, Buquete, Pedri Busquetes, Dijong, Dembele, Lewandowski, Rapinha. Real Sociedade. Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Linormande, Munós, Cubo, Zubimendi, Merino, Oyarzabal, D. Silva, Surlote.